Olá meus amores, tudo bem? A gente vem gravar um vídeo pra vocês bem diferente que eu nunca fiz no meu canal, que é um vídeo de receita eu vou fazer uma receita de uma sobremesa que eu gosto bastante que é o unsagô só que não é aquele tipo de com vinho, com coisa de groselha, de uva, sei lá esse é um de leite e eu gosto bastante, eu não gosto muito dos outros tipos, eu gosto desse e me enfei doente, eu tô sem maquiagem só com balme e o cabelo tá ainda meio úmido, mas enfim a intenção do vídeo é a receita então é o seguinte, a receita é super, super fácil não dá muito trabalho então é o seguinte, a gente vai precisar de de sagu ó, isso é um de sagu eu peguei esse desse daqui, ó, o sagu de mandioca dessa marca aqui você vai precisar apenas de uma xícara disso você vai precisar de leite a quantidade de leite varia um pouco, mas é geralmente um litro que se usa, você usa bastante leite e daí você vai precisar, tipo assim, se for em lata, é uma lata de creme de leite e outra de leite condensado, mas como é em caixinha tem que ser uma dessa daqui e duas de creme de leite, por causa da quantidade que vem nessa daqui então, só vamos precisar disso, não é muita coisa, é super fácil primeiro a gente vai colocar numa xícara dessas assim, ó, desse tamanhozinho uma medida cheinha de sagu e vai colocar numa vasilha com água água cobrindo o sagu e vai deixar lá de molho por uma hora que aí a bolinha vai começar a se dissolver e ela vai ficar mais molinha pra mim não ter que esperar, eu já coloquei então a minha tá assim nessa vasilhinha, já passou uma hora vou pegar uma colher pra vocês verem mais ou menos como é que ela tá ó, ela tá assim, ó não sei se vai dar pra vocês verem ela já tá aqui minha mão tá linda ela já tá mais molinha ela já tá assim, ó você aperta ela meio que se dissolve pra quem não conhece a bolinha normal vou mostrar pra vocês pra vocês verem a diferença mas é mais, você deixa em uma hora aqui, ó ela é assim, anormal daí, ó, você aperta ela numa massa bom, então feito isso, a gente vai pegar ela ainda com um pouquinho de água ela tá com bem pouca água eu tirei o excesso deixei só um pouquinho de água e a gente vai colocar numa... escolha uma vasilha assim, que seja meia grandinha porque como vai colocar bastante leite creme de leite, leite condensado tem que ser bem grandinha a vasilha aí eu vou pegar o sagu que tá aqui e vou jogar na panela agora eu vou pegar o leite leite líquido assim, integral, normal e vou jogar deixa eu mostrar aqui vou jogar bastante leite assim bom vai ser essa quantidade de leite inicial depois a gente vai acrescentando e agora a gente vai colocar pra... pra cozinhar então agora ele vai cozinhar e eu vou voltar depois de 5 minutos que já tiver começado a esquentar o leite aí a gente vai jogar a lata ou a caixinha de leite condensado todinha bom, joguei todo o leite condensado agora a gente vai mexer pra dissolver o leite condensado em meio do leite e do sabor e daí a gente vai agora é só esperar começar a ferver o leite e mexendo sempre mexendo e a quantidade de leite você vai vendo conforme ele vai fervendo vai ficando mais grosso aí você escolhe se você quer mais grossinho ou mais mole se você quiser mais mole é só jogar mais leite bom, ele já começou a ferver só que eu peguei um pouquinho dele e coloquei numa colher pra me experimentar pra ver se já tava bem molinha as bolinhas dele só que ainda não tava bem molinha as bolinhas então ele vai continuar fervendo até as bolinhas ficarem mole e como ele já engrossou um pouco e eu não gosto dele muito grosso eu vou jogar mais um pouco de leite aí a quantidade de leite você vai ter que ir olhando conforme vocês gostam porque depois que ele esfriar ele ainda vai endurecer mais coloquei mais um pouquinho de leite e quando ele tiver bem molinha as bolinhas eu volto bom, meus amores ele já tá fervendo assim eu já experimentei e ele tá molinho então agora a gente vai jogar o leite condensado ou as duas tapas de creme de leite vai jogar todinha só antes de ligar o fogo aí a gente desliga o fogo e joga as duas latas na verdade duas caixinhas eu vou jogar e vou misturar e daqui a pouco eu volto bom, eu já misturei tudinho e ele tá assim nessa consistência só que daí quando gelar ele vai dar uma ficar mais durinho e agora a gente vai colocar numa vasilha um recipiente pra colocar pra gelar e daí quando ele gelar já tá pronto pra comer gente e a receita é essa espero que vocês tenham gostado se gostaram apertem gostei e se inscrevam aqui assim no canal compartilhem o vídeo com amigos e é isso beijocas tchau tchau tchau